Olá meus amigos, que felicidade estar aqui mais uma vez para levar para todos vocês mais um excelente vídeo. Hoje é dia 6 de 8 de 2022 e me encontro agora no parque Sessicunha aqui na cidade de Arapiraca para mostrar a todos vocês esse excelente movimento que tá acontecendo aqui na cidade de Arapiraca primeiro encontro de carro antigo mostrar aqui maioria de alguns carros espero que vocês gostem aí vocês podem vir para cá junto comigo que vai ser bem bacana aí quando vocês chegarem aqui vocês vão ter essa visão e aqui vou falar com um dos organizadores bom dia meu amigão tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Qual é o nome do amigo? Giovanni Jatubá. Meu amigão o que fala mais a respeito? Esse é o primeiro encontro de carros antigos promovido pelo clube dos carros antigos de Arapiraca essa é uma festa que a gente programou visando contribuir visando fomentar o turismo de lazer ao final de semana em Arapiraca então partiu dessa necessidade que nós temos uma boa rede hoteleira nós temos bons restaurantes mas no final de semana tudo isso fica apenas com o nosso povo com o povo da terra então para fomentar o turismo de lazer nós procuramos o município de Arapiraca que está nos dando todo o apoio nessa parte de de instalação desses equipamentos de cobertas banheiros públicos e aí nós convidamos outros clubes de carros antigos a gente tá aqui com o pessoal de Maceió pessoal de Aracaju pessoal de Caruaru pessoal de Santana do Ipanema de Batalha de Olho da Água das Flores de Paulo Afonso de o interior do Sergipe Sergipe então nós estamos aqui recebendo todos esses amigos né para expor suas joias olha que bacana quem tem um carro antigo tem um sentimento que o liga aquele veículo tem toda uma história né apenas o valor comercial sim que muitas vezes a pessoa primeiro carro que comprou foi um Fusca quando foi quando foi no casamento foi de chevette né às vezes para até o primeiro filho foi numa rural e assim sucessivamente então na verdade é cada um compra o carro por uma história de vida sim e nós hoje nos reunimos para expor aqui nós temos atrações turísticas nós temos atrações artísticas e folclóricas temos praça da alimentação e daqui a pouco eu vou mostrar a entrada é gratuita e cada carro que é exposto a gente está pedindo 12 quilos de alimentos que será destinado a uma entidade beneficente e esse movimento vai até até domingo meio-dia mas entrando no Instagram de de vocês tem maiores informações de aonde vai ser a próxima antigos Arapiraca pode procurar no Instagram que encontra toda a programação muito bem meu amigão a gente já observa que a família tá chegando aí que é um movimento aberto para todos vou dar aqui uma olhada na Franca aqui bacana valeu aí aqui meus amigos vamos dar mais umas voltas por aqui talvez eu não é preciso bem cada veículo mas aqui é só para vocês terem uma noção de cada carro que tem aqui nesse local aí se vocês quiserem maiores informações entram aí no Instagram da galera e vocês vão ver cada carro personalizado se você quiser participar também desse movimento você se inscreve falar aí com a galera aí você vai ser bem-vindo olha cada carrinho espetacular esse mesmo o rapaz está vendendo é um ano 84 eita carro espetacular cada carro desse tem uma história e aí amigão beleza olha o rapaz dando polimento aí no fusquinha e aí amigão tá ajeitando aí a velha relíquia né esse aí é uma máquina né que não é ele amigão 78 e a quanto tempo você tem ele a dois anos tá bem feliz com ele no caso ele é um para outro é o seu xodó né isso é esse na verdade eu comprei para mim sim a maioria das peças são todas originais da parte de fora assim os bancos aqui eu não sei se 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 eu não sei saber que tem uma idade dessa mas ainda tá bem olha rapaz fala a verdade tá que bacana tá mais inteiro do que sim a muito bem olha aí esse forte aqui meus amigos que maravilha cada carro mais bonito que o outro aí esse daqui que carro espetacular olha que maravilha isso aqui é um dos primeiros onde é que você tava quando surgiu logo esse veículo aí deixa aí abaixo nos comentários porque cada um desse tem a sua história tem a sua particularidade vai ali do bombeiro e aí deveria todos os quartéis tem um carro desse desse histórico aí tem uma história e lembrando meus amigos que esses veículos se encontra aqui no parque sessicunha em frente ao ginásio joão paulo segundo caso você vê esse vídeo e esses carros não estejam aqui porque hoje no dia da gravação eles só vão ficar em exposição até amanhã mas vocês entra aí no instagram da galera e vocês vê aí onde vai ser a próxima exposição esse fusquinha no 1968 está para vender quer saber como é que você vê maiores informações deixa ver se o rapaz deixou algum número de contato aqui deixa eu ver se ele tiver aqui próximo eu mostro é um fusquinha extra todo original quem lembra daquele filme se o meu fusca falasse esse aqui tá todo original a família ali olhando esse aqui já tem essa parte aqui que coisa espetacular bom dia tudo bem os garotões aí olhando os carros oi moça tudo bem faz parte aqui do que do evento eu tô com um carro aqui esse fusca esse aqui é bonitão né meus amigos tô com o proprietário qual é o nome do amigo saulo meu amigo saulo o que falar dessa máquina que tem toda uma história rapaz esse esse fusca aqui ele é do ano de 74 sim ele tem uma uma certa raridade que eu descobri até a pouco tempo que ele tem a plaqueta dele a cor dele é uma cor rara sim aí agora já não me desfazia do carro agora que eu não vou me desfazer dele aqui bacana eu vou tentar melhorar ele dá uma restaurada melhor pra ficar ele tá funcionando tudo perfeito tudo perfeito funciona tudo tudo perfeito no caso ele é o xodó da família né agora que bacana aí no caso você tem ele há quanto tempo eu tenho ele há um ano e meio tá bem feliz muito um carro desse assim eu sei que você não tá não tá vendendo esse mas aquele ali do colega tá para vender em média quanto custaria hoje um carro desse rapaz um carro daquele ali acho que tá em média de uns 30 35 mil ali daquele modelo aquele modelo que já é mais caro que é diferente é diferente o farol do meu pode se aproximar para você ver ó esse aqui ele é tem um do ladozinho ó tá vendo que eu não tenho assistido esse daqui que é o modelo mais novo que 85 ele é reto ele é reto e esse aqui já é olho de boi que é chamado olho de boi ó sempre muda né alguma coisa ele é fusta mas ele teve a geração dele que foram mudando de uma para outra eu tô entendendo agora esteu tá arrumadinho tu é torcedor do palmeiras não sou são paulino eu sou são paulino mas o carro é verde isso aqui é original dele ou você colocou como acessório esse clomado aqui essa é acessório dele acessório você vê que o pneu dele a tala dele é largo tá vendo a tala dele é larga legal ele no caso ele aqui representa 1.300 poderia ser um ponto três e isso tem esse bagageiro para quando a galera for para ele levar as pagagens a esse aqui é o ano 85 que é do meu amigo e sim ele é carburador duplo álcool ele é um motor 1.600 já é maior já aí todos esses velhos veículos que se encontra aqui tá funcionando tudo perfeitamente né também tá aqui o pessoal principalmente a galera do fusca eles preservam bastante o carro principalmente para poder você rodar com o carro né poder viajar fazer uma viagem então você tem que tá com o carro em dias para poder para poder rodar com o carro aí no caso você faz parte também do do instagram da galera aqui do grupo faço parte do grupo do antigo zará pirata e faço parte do grupo do rolé dos carros aqui ó vai vir na camisa é um grupo específico isso é de maceió também o pessoal uma pessoa quiser entrar nesse grupo é só mandar o convite lá né pode entrar pronto eu gostei também desse cromado é o original aqui também é um acessório de época do carro isso aqui ó a bacana você vê que aqui o retrovisor tá original tá todo amassadinho porque ele ainda ó aqui tudo original dele né isso é que foi coberto né porque o estofamento não é original não é couro mas aí você faz as melhorias né sim rapaz tá bem arrumadinho teu carro viu agora me diga uma coisa se nenhum desses fusca saiu com ar-condicionado nenhum nenhum furo mas tem alguns camaradas que ainda colocam né ar-condicionado colocam ar-condicionado pronto esse aqui é o meu abrindo a chave esse aqui tem alarme ó ah já tá mais moderno né é que esse aqui é o ano 85 desse o rapaz adaptou até o vidro elétrico tem câmera de ré no som ali ó que ele fez a marcha dele já é uma marcha já estilo esportivo aquele engate rápido agora tem pessoas que gostam assim tem pessoas que o que eu acho melhor o original o meu estilo de carro ele é de restauração né para deixar o carro mais original possível aqui já é customização que o cara sim você tá me falando que você gosta de sempre preservar o mais original original possível do que no caso nos carros carros tradicionais o motor seria aqui na frente e só que aqui no caso é só busca como é a porta-mala não é isso a mala dele é na frente interessante né sei porque mudaram talvez o cada engenheiro tem uma história né é um carro que tem toda uma história sempre foi considerado um carro popular e sempre tá na nativa isso é um carro clássico né hoje hoje é considerado um carro clássico hoje é o xodó da maioria das pessoas por isso que você vê no encontro eles reservaram um espaço só para só para fosca a gente olha que tem muito fosca para lá tem outros para lá né o pessoal não quis colocar o carro aqui baixei muito fosca beleza aí eu vou finalizar essa parte desse vídeo para não ficar muito longo mas eu vou continuar outro dali vou mostrar outros carros antigos que tem aqui a espero se você tá assistindo esse vídeo gostou e não foi inscrito no canal inscreve-se no canal deixa o joinha que eu fico bastante feliz não é isso aí meu amigão é isso aí vai aqui lá acompanhar o canal valeu obrigada